Banco digital é o nome dado às instituições financeiras que funcionam de forma online. Isso quer dizer que praticamente tudo o que o cliente precisa pode ser feito na internet, desde a abertura da conta aos atendimentos, inclusive para pagamentos de boletos. Mas apesar da alta tecnologia, estes bancos têm sido alvos de golpes. Este doutor em tecnologia e inovação analisa que o mundo tecnológico está cada vez mais presente em nossa vida. E com os serviços dos bancos digitais, não é diferente. A diferença entre um banco digital e um banco tradicional é muito pequena, porque, na verdade, os próprios bancos tradicionais, aqueles que a gente conhece há muito tempo, há décadas, todos eles também são digitais. Então, a diferença é que num banco que seja 100% digital, você não tem uma agência, um local para você se dirigir fisicamente até ele, você tem que resolver tudo através ou do celular ou do telefone. Nos outros, você tem uma agência. Mas cada dia mais, os bancos tradicionais também, têm pouca capacidade de resolver os problemas na agência. Grande parte das vezes, quando você vai falar com o gerente do banco, você vai na agência, ele fala, olha, entra aí no aplicativo para resolver isso. Ou então vai até o caixa eletrônico, que não é um atendimento pessoal. Ou então ele mesmo pede o seu celular para ele resolver através do seu aplicativo. Então, a diferença hoje entre um banco 100% digital e um banco tradicional é muito pequena. Todos os dois tipos são digitais. E aí os riscos são bem parecidos. Os riscos que você tem ao usar um banco 100% digital, por exemplo, alguém descobrir a sua senha e fazer transações em seu nome, ou alguém te pegar e ameaçar você para que você faça essas transações pelo celular, pelo aplicativo ou pela internet, no computador de casa. Ou que alguém mande algum arquivo para você, que acabe descobrindo a sua senha. Então, esse risco você corre, tanto num banco digital, 100% digital, quanto num banco tradicional. Há cerca de um mês, a comerciante Bia levou um susto danado. Quando viu a conta do banco digital, onde é cliente há dois anos, zerar da noite para o dia. No dia que aconteceu, que o hacker entrou na minha conta, o meu aplicativo ficou sempre dando fora de área. E na hora que eu abri o aplicativo com muito custo, aí apareceu vários pics feitos em nome de pessoas diferentes, em banco, o mesmo banco. Só que quando a gente abria o comprovante, as contas, quando vem os dados lá, conta e agência, ficavam tudo zerados. Aí eu já identifiquei que era uma fraude, porque, primeiramente, quando a gente vai fazer um pics numa conta virtual, ele pede a foto, ou se não, uma senha. E eles conseguiram fazer esse pics sem nem pedir senha, nem a minha foto. Bia confiava plenamente no serviço digital até ser alvo de hackers e passar pelo dissabor de ter que comprovar que sofreu uma fraude. A partir de agora, Beatriz não se sente mais segura em ter uma conta num banco digital. Eu tentei contato com o banco, porque de ser um banco virtual foi bem mais difícil, porque eu tive que ligar no 0800, ficar insistindo, e eles não atendiam. Quando eles me atenderam, eles me deram 24 horas para estar provando que era uma fraude. Então, eu achei bem difícil, porque eu ainda tive que sair correndo atrás de boletim de ocorrência, tirar print, estar conseguindo enviar e-mail para poder... Eles estar comprovando que era realmente uma fraude. Apesar das maravilhas high-tech facilitarem nosso dia a dia, doutor Hélio Lemes lembra que alguns cuidados são necessários para evitar os golpes cibernéticos. Vejo que, assim, os cuidados que a gente tem que ter são os mesmos que a gente tinha antes, que é não anotar a sua senha em locais óbvios, né, dentro da carteira. Tem gente que grava em algum arquivo no próprio celular e, logicamente, o bandido sabe disso. A hora que ele pegar o seu celular, ele vai procurar no seu e-mail, se você guardou aquela senha com alguma dica para você lembrar depois. Essas senhas, elas são a porta de entrada. Então, se alguém tem acesso a elas, vai ter acesso à sua conta e depois, para você conseguir, por exemplo, receber algum dinheiro de volta do banco por algum problema que foi causado por um erro seu, que não guardou devidamente o segredo sobre essas senhas, é muito mais difícil. Existem os problemas que são os problemas do banco, que são aqueles sistemas que são hackeados e aí é um erro, um defeito no sistema do banco. Mas esses são muito raros e, normalmente, quando isso acontece, os bancos, eles fazem o ressarcimento. Eles pagam esse prejuízo para as pessoas, porque para o banco não é bom negócio ele tem uma imagem de que ele é frágil ou que tem um sistema que seja suscetível, que seja perigoso para os clientes. Então, normalmente, os problemas não acontecem por erros no sistema do banco, acontecem por erros no nosso comportamento como clientes, que são esses, você não ter cuidado em guardar aquilo que deveria estar guardado. Não tem outra forma nem outro segredo. Em se tratando de dinheiro, todo cuidado é pouco. E a melhor dica é o comportamento. Conferir sempre toda a operação que se está fazendo.